E aí galerinha, beleza? Aqui é o Marano mais uma vez E hoje eu vou assistir a mais um vídeo de K-Pop E a gente tá aí um tempinho né, que eu não ganho a reação pra mais nada de K-Pop e tal Esse vídeo me pediram há muito tempo já Eu tinha reservado aqui separado pra assistir Só que tipo, não sei porque eu apaguei da minha lista sem querer Só que aí eu lembrei né, pô, tinha um vídeo do Blackpink pra eu assistir Aí eu fui e peguei o link de novo Vamos lá, Dance Practice Video 1, 2, 3 Vai ser de qual música? Hã? Ah não Não, a coreografia do Royal Family A coreografia do Royal Family Deixa pra seleção Don't act like you forgot 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 Sim, eu sei que a coreografia é da Paris Gobble Vamos lá pessoal Primeiramente, fãs de Blackpink Não me matem Ok? Eu não estou aqui em nenhum momento Querendo comparar Royal Family Ou Rock Quest Com Blackpink Tá? Mas cara Não sei porque Eu não senti Tipo, a mesma energia que Eu sinto quando eu vejo o vídeo do Royal Family Eu não lembro como Eu fui assistir esse vídeo pela primeira vez Não sei o que aconteceu comigo Como foi que eu achei esse vídeo Mas é um dos vídeos que eu me arrependo de não ter gravado o React Até porque é um vídeo que vários canais de React no mundo todo gravaram e tal E tipo, como eu falei pra vocês, né Eu só gravo o React quando eu vejo algum vídeo pela primeira vez Aí o que acontece, gente Tipo, sei lá Tipo, elas fizeram a coreografia bem? Sim Só que cara, não sei Eu não senti Aquela garra Aquela vontade Que as meninas do Royal Family Dançam Essa coreografia, tá? Tipo Pra vocês terem ideia Pera aí Não, deixa eu pegar aqui até meu celular Calma aí Cadê meu reprodutor de música? Eu gosto tanto Daquela música Que Eu tenho o MP3 dela no celular Ó Tipo, eu sei Cada pedacinho Dessa Master Mix Desse MP3 Que Tipo, as meninas do Blackpink Do Blackpink Gravaram Gravaram essa coreografia e tal Só que caralho Como eu tô falando pra vocês Tipo, faltou Sabe? Faltou Tipo, sei lá Não tô querendo comparar Nem nada Mas Pô, véi Pô Cadê aquela A raiva A cara de Vou destruir todo mundo Aqui Vou mostrar pra todo mundo Que eu sou foda Pra caralho Que as meninas do Royal Family tem Faltou isso, mano Dança não é só Precisão de movimentos É atitude É postura O rosto Também tem que Tem que complementar O movimento Que o corpo tá fazendo E eu senti falta disso Mais uma vez Não tô dizendo Que foi ruim Elas executaram Os passos muito bem Até porque eu sei Tipo, de vista Não sei executar Mas tipo, de vista Eu sei Quase todos os passos Da coreografia original Da Paris Goebel Mas, cara Faltou Faltou Vontade Faltou eu sentir A vontade Na hora de dançar Entendeu? Bom, galerinha Não se esqueça De curtir esse vídeo Compartilhar com seus amigos Beleza? Muito obrigado Meus astros Por ter assistido esse vídeo Até aqui Bem aqui tem um botãozinho Pra você se inscrever No canal Se você não é inscrito ainda Aqui tem um botão Pra você se inscrever No meu canal de games E aqui embaixo Tem dois vídeos Assim que eu gostaria Que você assistisse Espero que vocês tenham gostado Da minha reação Thank you E até o próximo vídeo Transcrição e Legendas Pedro Negri